setecentos e pouco um trem daquele de é isso? é, uns setecentos e pouco reais porque Abraão, é o lado de cima, tá? vou filmar aí eu vou lá em cima vou lá no banheiro, porque aqui aqui no seu lojo não tem banheiro, né? tô afim de fazer xixi aí eu vou lá em casa, volto e filmo o lado de baixo, quando eu voltar que aqui no meu de baixo é assim, ó a verdadeira aqui no meu de baixo Obrigado. Eu acho que o princípio, Abraão, eu filmei muito rápido, porque eu quero ir lá em casa. E aí, ó, esse é um pé e esse é o outro, tá vendo, são grandes, hein, ela falou que já tá dando fruto, né, aí, aqui, Abraão, do lado de baixo. Botei agora e vou filmar. Olha, ó, aqui é a mexerica nova, você ganhou, ok? Olha o tanto de laranja que tá ali, olha, olha pra você ver, tá vendo? Ó, olha o tanto, tem uma lá no beizinho, aqui é o outro pé de mexerica, ó. Agora eu vou filmar só embaixo. Tem que andar bem com cuidado que eu tô sem amuleto, deixei ele em cima. Ô, Cleus, não tem mais beterraba pra colher, não, né? Acho que não. Eu acho que é só aquela mesmo. Por quê? Não, acho que é só aquela mesmo. Ô, Nilton, a mãe quer que olhe a... É, como é que chama, mãe? A mandioca. A mandioca. É. É depois. Só pra ver como é que tá. A gente quer levar um pouco também, porque a de lá de casa já tá acabando. Eu achei que não ia... Eu digo, eu plantei, tava tão... Só tava tão quente. Aí? Uhum. Ô... Ô, Cleusa, eu acho que... Que isso aqui, ó, é só ir direcionando elas. Ah, tá. Vai caindo. Né? É. Deixa descendo. Aham. Não é? É. Pra não mexer. Eu plantei nos pés das plantas também. Deixa descendo. Ah, de poró. É. Tá vendo? Aqui é o quê? Melancia, né? Melão. Melão. E a melancia? Não, melão é ali e a melancia. É, aqui é a melancia, eu lembro. É. Abraão, só não desço mais. Ô, Cleusa, será que aqui tem, é... Maracujá? Eu não fui aí esses dias, não, bota. Gosto de descer aqui, não. Abraão, tem medo de cair aqui. E eu não tô nem com a muleta. Vem. 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 Ó, o pé de banana A gente tá com as 1, 2, 3 4, 5 6 caixas de banana 3, 4, 5 6 caixas Tá vendo? Olha lá, ó Aqui, 1, 2 3 6, ó Tá vendo? Então é muita coisa É isto Olha o tanto de tomate Olha Olha Tá vendo? Ah, mas este meio é impossível, tá vendo, Maia? Não 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 Então é isso, Abraão Tá vendo? Tá vendo?